Olá, bom dia. Interrompemos a programação para transmitir ao vivo a palestra do ministro do esporte, Aldo Rebelo, no encontro nacional de novos prefeitos em Brasília. ... as Olimpíadas que nós receberemos em 2016. A Copa do Mundo celebra o mais universal dos esportes, que é o futebol. O esporte mais querido e mais acompanhado e o que revela mais paixão em todo o planeta. O futebol é capaz de produzir ídolos do mundo inteiro, como Pelé, Maradona, Neymar, Messi, para falar de dois dos mais antigos e dois dos mais recentes. São ídolos que conseguem despertar o carinho e a paixão em qualquer lugar do planeta. E o Brasil tem o privilégio de sediar a Copa do Mundo de 2014. E de sediar a Copa do Mundo numa condição singular, por ser o único país que participou de todas as Copas do Mundo, por ser o único país a ganhar cinco vezes uma Copa do Mundo, e por ser o país que tem o maior artilheiro de todas as Copas do Mundo, que é o nosso querido Ronaldo Fenômeno. É o homem que fez mais gols em Copa do Mundo até hoje. E o Brasil, ao mesmo tempo, receberá em 2016 as Olimpíadas, que se realizam pela primeira vez na América do Sul. Mas nós não queremos apenas acolher a Copa do Mundo e as Olimpíadas no Brasil. Nós queremos, naturalmente, ganhar a Copa do Mundo pela sexta vez. Nós queremos ter um desempenho nas Olimpíadas compatível com a nossa condição de país sede da Copa do Mundo. E nós queremos, acima de tudo, aproveitar a Copa e as Olimpíadas como duas grandes oportunidades que se abrem para o nosso Brasil. Copa do Mundo e Olimpíadas não são apenas eventos esportivos, minhas prefeitas e meus prefeitos. Copa do Mundo são grandes oportunidades de desenvolvimento do próprio esporte, de desenvolvimento do turismo, de desenvolvimento da engenharia, de desenvolvimento das telecomunicações, Segundo uma consultoria norte-americana, de grande representatividade mundial, chamada Ernest Young, a Copa do Mundo e as Olimpíadas juntos podem gerar 3 milhões e 600 mil empregos no Brasil. Apenas a Copa do Mundo pode acrescentar ao desenvolvimento brasileiro, ao PIB brasileiro, 0,2% ao ano, até pelo menos 2019. A Copa do Mundo torna o Brasil ainda mais conhecido como destino turístico, como país capaz de realizar grandes eventos. Abre oportunidades para os grandes e os pequenos negócios, da construção dos estádios até a criação do artesanato local para os turistas que nos visitarão durante esse período, a partir, inclusive, da Copa das Confederações, que será realizada agora em junho. Para cada um dólar investido pelo poder público, 3,4 dólares serão investidos nesses eventos pelo poder privado. O governo e o país terão um grande retorno, não apenas na geração de empregos, mas na geração de renda, de tributos, que esses investimentos gerarão para a União, para os Estados e para os municípios. Por essa razão, nós imaginamos que é preciso que o governo federal adote a política de nacionalização da Copa do Mundo e das Olimpíadas. E o que queremos dizer por nacionalização da Copa do Mundo e das Olimpíadas? Queremos dizer o seguinte, a Copa do Mundo não pode gerar benefícios apenas para 12 cidades, sede da Copa e as Olimpíadas não podem gerar benefício, que gerará em grande quantidade para a cidade olímpica, a cidade que acolherá os Jogos Olímpicos, a nossa querida São Sebastião do Rio de Janeiro. Nós queremos que a Copa do Mundo gera benefícios para Manaus, Fortaleza, Natal, Recife, Salvador, Belo Horizonte, Rio de Janeiro, Brasília, Cuiabá, São Paulo, Curitiba, Porto Alegre, mas gera benefícios também para outras capitais e para outras cidades, inclusive para os Estados que não terão sede da Copa do Mundo. e as Olimpíadas da mesma maneira. Por essa razão, nós criamos o plano de nacionalização da Copa e das Olimpíadas para ajudar a criar nos municípios a mínima infraestrutura básica para a prática do esporte. O governo federal está cobrindo 5 mil quadras em escolas públicas e vai construir mais 5 mil novas quadras onde elas não existem. Para que a infraestrutura básica comece por onde ela deve começar, a prática do esporte deve estar ligada à escola e à educação. E esse é um dos planos do governo federal. É um plano conjunto executado pelo Ministério da Educação, mas com o objetivo de servir de infraestrutura e de nacionalização da prática do esporte. A ampliação da construção de ginásios. Eu nasci em uma pequena cidade do interior de Alagoas, na zona rural, nasci na roça e conheço a vida do pequeno município. Sei que muitas vezes um ginásio de esporte, pois o mais modesto que seja em uma pequena cidade, ele é muito mais do que um ginásio de esporte. ele cumpre a função de clube social da cidade. Muitas vezes é ali que acontece a posse do prefeito, da Câmara Municipal. Já fui em algumas dessas posses onde o ginásio do esporte é o centro de convenções, é o anfiteatro, é o clube da cidade. É o templo onde muitos dos cultos ou as missas católicas ou os cultos evangélicos são realizados. Muitas vezes é um casamento que é realizado, é a formatura da turma do ginásio, além, naturalmente, da prática do esporte, dos festivais de futebol de salão, como eu já fui a alguns, que joga desde o menino de sete anos até o barrigudo de cinquenta. Agora tem o futebol de salão feminino também. Então, um equipamento, muitas vezes, modesto, mas tem um grande papel para a prática do esporte e para a vida social de um município. Então, é preciso fazer um esforço para nacionalizar e generalizar esses equipamentos. As pessoas não saem da roça porque não gostam do campo. Eu nasci no campo e até hoje gosto muito do campo. E por que a gente gosta do campo? A gente gosta do campo pela tranquilidade. A gente gosta do campo porque pode dormir cedo, sem barulho. A gente gosta do campo para acordar cedo, para ouvir o passarinho, para criar uma vaca, para ter um cavalo, para comer uma comida mais saudável, colhida muitas vezes na hora. Tem muita coisa boa na vida do campo. Mas por que as pessoas saem do campo? Saem do campo, muitas vezes, porque no campo não tem uma saúde de boa qualidade, porque a assistência médica é mais difícil, se você tiver uma emergência, o atendimento é muito mais complicado, porque, muitas vezes, o pai e a mãe querem uma escola melhor para o menino e no campo não têm. Porque, muitas vezes, a diversão, principalmente dos jovens, uma festa, é mais de difícil acesso, isso tudo está na cidade. Mas a gente, ao invés de tirar a pessoa do campo, pode levar também melhores condições de vida para o campo, porque as pessoas podem permanecer lá. Nos pequenos municípios também acontece a mesma coisa. Por que as pessoas saem das suas pequenas cidades? Não é porque não gostam da pequena cidade. A vida na pequena cidade é melhor do que na grande cidade. Ela é mais tranquila para criar os filhos, para dar segurança às crianças e aos jovens, porque todo mundo se conhece, as famílias se conhecem, as pessoas se conhecem. As pessoas saem das pequenas cidades atrás do que nós chamamos de meio de vida. Atrás de ganhar melhor, ter uma educação melhor, ter uma saúde melhor. Então, se a gente leva para o pequeno município as condições das pessoas sobreviverem, melhores condições para a prática da saúde e da educação, e aí eu incluo o esporte, as pessoas podem ter razão, não só razão e motivação. Muitas vezes motivação elas têm, mas não é o suficiente para permanecer morando no seu município. Eu sei disso porque eu vejo lá em São Paulo, onde eu vivo há mais de 30 anos, que as pessoas, Olavo, vivem ali, trabalham, mas quando elas se aposentam, que têm uma poupança, um dinheirinho para... Elas voltam lá para o seu cariri. Elas vão lá, de volta. Querem passar o resto dos seus dias convivendo com os parentes, com os conhecidos, ouvindo novamente um passarinho cantando perto de casa. E por que a gente não procura garantir isso desde o começo? Eu acho que esse deve ser o esforço e o caminho das políticas públicas que devem orientar o governo federal. Dito isso, eu vou citar aqui alguns dos programas que nós encontramos com os quais nós trabalhamos no Ministério do Esporte para todo o país e para todos os municípios e para todos os estados. Eu sempre converso com os dirigentes, os responsáveis lá pelo esporte para terem atenção com os estados mais pobres e com os municípios mais pobres. porque espontaneamente tudo tende para o mais rico. Eu lembro que quando eu ocupava o Ministério da Coordenação Política, no primeiro governo do presidente Lula, conversando com alguns ministros e com alguns bancos de fomento, eu perguntava quais são os critérios para financiar tal programa. aí disseram para mim, os critérios é a qualidade do projeto e a capacidade de endividamento. Digo, então, esse projeto é para os ricos. A maior capacidade de endividamento tem o mais rico. A maior condição de fazer um projeto com qualidade tem o mais rico. tem prefeitura que nem se atreve a pegar, às vezes nem tem 200, 300 mil reais para fazer um projeto, que não sabe nem se vai ser aproveitado ou aprovado. Para o município rico, isso não é uma contabilidade importante. Para o município pobre, muitas vezes, 300 mil reais é toda a capacidade de investimento que ele tem para o ano inteiro. Então, é preciso que o governo federal ajude e apoie o Estado e o município mais pobre. Eu sempre pergunto para o meu secretário, nacionalização de Olimpíadas só vai acontecer quando eu ver os projetos de Roraima e dos municípios de Roraima no meio. Se não tiver, não tem nacionalização. Por que eu peguei Roraima? Porque é o Estado mais cententrional do Brasil. Está tão longe de nós que está mais perto do Caribe do que de Brasília. Se nós não chegarmos, eu tomei essa referência, mas isso acontece no Brasil inteiro, para apoiar, nós não vamos nacionalizar. as políticas públicas no Brasil. Se nós não tomarmos a ação e a determinação de apoiar, muitas vezes a gente vai conviver com os projetos mais qualificados e com a capacidade de endividamento de quem tem mais recursos. nós procuramos atender as grandes metrópoles, porque ali está a maior parte da nossa população brasileira, onde tem também bolsões e áreas de pobreza extrema que precisam da presença e do apoio do Estado, mas nós temos que compatibilizar essa política também com a nacionalização, que no Brasil significa também a universalização dessas práticas. Eu até li que tinha uma recomendação de não usar esse negócio. Não sei se a nossa presidente fez isso. Porque eu perguntei aqui para o lado se tinha transparência. Tem outro nome também em inglês que eles chamam PowerPoint. Mas eu, às vezes, fico com a impressão que o PowerPoint, a não ser em casos excepcionais, ele tira a emoção da palavra e da comunicação. Falar e comunicar não é apenas expressar verbalmente aquilo que você pensa ou aquilo que você quer dizer. Para mim também é expressar convicção. Será que aquilo que você diz é realmente aquilo que você pensa? Será que aquilo que você diz é realmente aquilo que você sente? Será que aquilo que você está falando é apenas a expressão mecânica das cordas vocais ou é a expressão também do seu coração, da sua alma? E acho que isso é muito importante na comunicação entre as pessoas. E também entre as pessoas que têm responsabilidade pública, como é o nosso caso. Então vamos aqui aos nossos programas. Nós temos o programa de esporte e lazer na cidade, que visa proporcionar a prática de atividades físicas, esportivas, culturais e de lazer, envolvendo as pessoas de todas as faixas etárias e as pessoas portadoras. As pessoas não gostam disso. Não tem portadora. São pessoas com deficiência, estimulando a convivência social, a formação de gestores e lideranças comunitárias. Esse programa atualmente atinge 660 mil beneficiados em 165 núcleos. Esses dados eu vou pedir para, devem estar lá na página do Ministério, mas para que sejam disponibilizados para as senhoras e para os senhores. Tem o programa Vida Saudável, que está em 27 capitais e 553 municípios e procura trabalhar com pessoas a partir de 45 anos. Tem o programa do segundo tempo, que é o mais universal dos programas do governo federal. Esse programa tem 7.500 núcleos em 1.393 municípios. E agora eu vou procurar estendê-lo a todos os municípios da fronteira. São os mais afastados do nosso país. Onde o Brasil oficial pouco chega. Os portugueses conceberam o Brasil segundo o jesuíta Frei Vicente de Salvador, ele dizia que o Brasil era para ser um país de caranguejo. Todo mundo no litoral andando de lado. Ou seja, não ia para o interior. Foram outros jesuítas e os bandeirantes que subiram a Serra do Mar e chegaram lá em São Paulo. Outros foram ali pelo interior da Bahia, outros chegaram até Manaus, fundaram Cuiabá e aí o Brasil foi indo para o interior. mas esse esforço ainda está apenas engatinhando. O Brasil ainda é um país ainda do litoral. Tem pouca coisa ainda que o Brasil veja no interior. Eu pedi para o Filipão, o nosso técnico da seleção brasileira, fazer uma consultoria para o Ministério do Esporte. E o Filipão se ofereceu, disse, não faço gratuitamente. O que é que eu posso fazer? Eu digo, dar palestra para os monitores e os alunos do segundo tempo. Aí o Filipão disse, não, então me dê um roteiro. Eu digo, olha, você vai aqui em São Paulo, no interior, aí pegamos lá uma cidade, você vai lá no Nordeste, em Fortaleza. aí eu disse, Filipão, mas você topa ir lá na fronteira, lá no interiorzão do Brasil? Eu disse, topo. Aí mandamos o Filipão fazer uma palestra lá em Corumbá e Ladário. O Filipão sai de São Paulo, pega um avião até Campo Grande, pega outro avião, vai em Corumbá, vai por ali. A imprensa nacional cobre tudo o que o Filipão faz. E cobriu a ida dele, acho que foi a Santa Bárbara, do Oeste, lá no interior de São Paulo, cobriu a ida dele à Fortaleza, só não cobriu a ida do Filipão à fronteira. Nem a imprensa do Ministério do Esporte cobriu também. Ou seja, ficou lá, ou seja, é um Brasil ainda desconhecido. É quase como se fosse quase Brasil, porque é um Brasil desconhecido ainda. daí a gente fazer questão de levar para a fronteira o programa Segundo Tempo. Aí nós temos a Rede Nacional de Treinamento, aí já ligada à prática do esporte de alto rendimento, mas o que nós podemos fazer é que as pessoas separam. O esporte é educacional e de lazer é uma coisa, esporte de alto rendimento é outra coisa. Nós não devemos estabelecer essa diferença. todo menino que começa jogando algum esporte, ele não começa achando que vai ser o alto rendimento, ele começa por lazer. É um menino no campo de terra, às vezes no quintal de casa, jogando com uma laranja verde, como eu já joguei e já vi muita gente jogar, com a laranjinha verde. ela é mais resistente. E dali aparece o talento. Pode aparecer um Neymar ou pode aparecer um fracasso como eu fui no futebol. Está certo? Sonhava em jogar no Palmeiras, mas tive que ir para o colégio agrícola, cuidar de aprender uma profissão, porque o futebol não era o ramo onde eu podia dar uma contribuição ao país. Mas o esporte educacional é a base de tudo. Então, nós devemos oferecer o esporte primeiro como prática educacional, porque o menino tem o esporte na escola, que ele tenha o esporte como prática de lazer, como entretenimento, como atividade de saúde, que é a atividade física, e o alto rendimento vai sair disso tudo. Um professor vai ver e dizer, olha, menino, você, dizem que o João do Pulo, o recordista mundial de salto, foi descoberto por acaso por um professor de educação física num posto de gasolina, onde o João do Pulo era frentista, e o rapaz viu o João do Pulo dar um pulo para atravessar aquele fosso que fazem, muitas vezes, para tirar o óleo do carro ou lavar o carro, e o professor olhou e disse, rapaz, pula de novo para eu ver. E o João do Pulo deu o pulo, e o professor disse, você está no lugar errado. aparece lá num lugar para treinar, e o João do Pulo tornou-se recordista mundial de salto. Então, eu acho que o esporte educacional, o esporte de lazer, é a base do esporte de alto rendimento. Por essa razão, ele deve começar na escola, nos equipamentos públicos, e deve ser oferecido a todo mundo, porque ninguém adivinha quem é que tem aptidão, quem é que vai ser um grande nadador, quem é que tem aptidão para velocidade, para resistência, quem é que vai ser um grande jogador de voleibol, de handball, quem é que tem vocação para ginástica, para o boxe, para esgrima, para o judô. Só você oferecendo essa oportunidade para todo mundo, para toda criança que você vai ter a possibilidade de selecionar. E deve oferecer em todo lugar. A presidente Dilma nos pediu, conversando, certa vez, com um dirigente de uma federação de atletismo, ele disse, tem que oferecer para todo mundo, tem que botar toda criança para ter essa oportunidade. e aí nós concebemos uma Olimpíada nacional e escolar para duas modalidades, a corrida e o salto. Nós queremos botar, como fazemos nessa Olimpíada de Matemática, por exemplo, milhões de crianças brasileiras, um dia por ano, correndo e saltando, observadas por um professor de educação física. O professor vai ver, além de permitir que todo mundo faça esse exercício, você pode também estabelecer uma seleção, dizer, não, daqui dessa escola nós tiramos tantos para mandar para outra seleção, até que você possa escolher uma geração nessas duas modalidades que possa ajudar o Brasil, se não em 2016, quem sabe, adiante. Mas a chave é a universalização da prática do esporte. a desgraça que nós concebemos, lá você controla o meu tempo, viu, que eu falo mais do que o homem da cobra, se deixar eu vou com essa conversa até cansar, não a mim, cansar vocês. eu acho que essa universalização é a chave que nos permitirá obter no alto rendimento o melhor resultado e, ao mesmo tempo, oferecer às crianças a possibilidade da prática do esporte. Criança gosta de esporte, criança pula e corre de graça. Toda brincadeira de criança envolve pular, correr, saltar. Às vezes, a mãe tem que, pode dizer, mais puxar a orelha do menino porque não é mais correto hoje em dia. Mas a mãe tem que dizer, menino, pare de pular porque o menino pula pela janela, pula em cima do sofá, pula em cima da cama, em qualquer lugar ele vai pulando. Então, não é melhor fazer isso como esporte e a escola, o poder público oferecer essa possibilidade, é claro que é muito melhor. Esse projeto está sendo construído, essa Olimpíada, pelo Ministério da Educação e pelo Ministério da Cultura, da Educação e do Esporte. Nós temos aí um outro projeto que são os centros de iniciação ao esporte. Preciso dizer que todos esses programas, eles têm como base a chamada pública, o critério que nós adotamos, disponibilizar através dessa ação. E dizer, por fim, já estamos passando do tempo, que o Ministério do Esporte, além desses instrumentos da modernidade, que são as páginas na internet, as consultas que se pode fazer via internet, tem lá o portal do Ministério, onde nós procuramos colocar à disposição todos os programas, os nossos companheiros e as nossas companheiras, que são servidores do Ministério, alguns deles estão aqui, estão à disposição das senhoras e dos senhores para atendê-los, informá-los e acolher as demandas legítimas dos municípios. saudar aqui o Romeu Caputo, que é o secretário de Educação Básica do Ministério da Educação e o Maurício, sim, já saldei, que é assessor da Secretaria de Relações Internacionais. Então, nós queremos partilhar esse esforço com as senhoras e com os senhores. O ministério é um ministério modesto. Quando eu digo modesto, você já entende que tem poucos recursos, mas todo o nosso esforço é para que esses recursos sejam aplicados de forma a democratizar e a universalizar a prática do esporte no país. E não há democracia profunda verdadeira e duradoura se ela não envolver a unidade mater, a célula mater da democracia, da federação, que é o município. Não há país sem município. Sem município, o país é uma referência abstrata. O Brasil existe a partir do município. É aí que pulsa o coração do país e é aí que vive a alma da nossa pátria. É uma contradição dizer a alma que vive, mas é aí onde está a alma da nação, é no município. Por essa razão, é uma alegria ter esse encontro com as senhoras e com os senhores. Muito obrigado. Você acompanhou a reapresentação da palestra do ministro do esporte, Aldo Rebelo, no encontro nacional com novos prefeitos e prefeitas em Brasília. O ministro falou aos gestores municipais sobre os programas na área de esporte e sobre as oportunidades para o Brasil com a Copa de 2014 e as Olimpíadas de 2016. Com o tema Municípios Fortes, Brasil Sustentável, o encontro teve o objetivo de mostrar como as prefeituras podem aderir aos programas nacionais. Continue com a gente na NBR, a TV do Governo Federal. Tchau.